E foram os donos da casa que saíam na frente com o Mohamed. Daí o gol que levantou o torcedor lá no estádio Laertão. A virada do Aquidãoense começou a ser construída com o Mauro, ainda no primeiro tempo. 1 a 1. Depois do intervalo, Agnaldo ampliou para o Azulão. 2 a 1. E Janderson vai fechar a conta para você aí, ó. 3 a 1 para o Aquidãoense em cima do Costa Rica. Um pênalti cobrado com tranquilidade.